No item 13, processo 48.500, 18.79, 2016-78, recurso administrativo interposto pela TE4 São Mateus Transmissora de Energia S.A. em face do alto de infração 33 de 2016 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da falta de formalização de contrato de compartilhamento de infraestrutura. O diretor relatou o doutor Tiago Corrêa e informa que é pedido de sustentação oral. A TE4 São Mateus Transmissora de Energia é titulada o contrato de concessão nº 8 de 2007, que regula a exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica objeto da concessão nos estados do Paraná e Santa Catarina. Em consequência da ação fiscalizadora, a SFF apurou que as concessionárias de transmissão ATE5 Londrina Transmissora de Energia e a TE4 São Mateus compartilhavam infraestrutura sem contrato aprovado pela ANEU. Tal prática fere os preceitos do artigo 2º da Resolução 334 de 2008, o qual estabelece que os contratos de compartilhamento devem ser encaminhados para a ANEU para prévia aprovação, atendendo para os critérios gerais o artigo 14, bem como aos critérios específicos do artigo 24 ao 27. Por considerar que a manifestação da ação Mateus Transmissora em face do termo de notificação foi incapaz de afastar os fatos apurados, a SFF lavrou o alto de inflação nº 33 de 1º de abril de 2016, o qual registrou a não conformidade em nenhum e gerou a penalidade de multa fixada no valor de R$ 184.647,16. Inconformada a ação Mateus Transmissora, ingressou tempestivamente com recurso administrativo, requerendo o cancelamento da não conformidade e da multa dela decorrente, a conversão da penalidade da multa em advertência, e subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena para diminuição do valor da sanção de multa aplicada. Em juízo de reconsideração, a SFF manteve a penalidade original, por entender que a recorrente não apresentou nenhum fato novo, bem como qualquer documentação adicional que suportasse a reforma do supracitado alto de inflação. Em 18 de julho de 2016, foi sorteada o relator do processo, por memorando a minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal Juntanel manifestação acerca dos autos e, em seu parecer, a Procuradoria opinou pela manutenção da penalidade ao relatório. A sustentação de Raul será feita pelo Dr. José Guilherme Berman, representante da TE4, São Mateus. Muito bem, senhores diretores, nesse caso não há que se discutir quanto à materialidade da infração, quanto à existência, o contrato de compartilhamento efetivamente foi firmado a posteriori, tal fato foi reconhecido pela empresa, uma vez notificado, e aqui o que eu gostaria de debater com os senhores é, pura e simplesmente, a aplicação do artigo 8º da Resolução 63, que determina a conversão da punição de multa em advertência, desde que preenchidas as condições nele estabelecidas. E o artigo 8º diz que a penalidade de multa, capitulada nos artigos 4º, 5º, 6º e 7º desta resolução, poderá ser convertida em advertência desde que, e aí uma primeira observação é que esse poderá, deve ser lido como deverá, se tratando de direito sancionador, a empresa deve ser beneficiada com a interpretação que lhe for mais favorável, e preenchidos os requisitos desses dois incisos do artigo 8º, a conversão da penalidade de multa em advertência, ela é vinculada, ela não é uma discricionalidade da administração. O inciso 1º autoriza a conversão da punição nos casos em que a infratura não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao de sua ocorrência. Aqui o fato é incontroverso, o relatório que embasa o auto de infração expressamente reconhece que não há reincidência específica lá no parágrafo 39. Já o inciso 2º diz que a conversão poderá ser feita quando as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. E aqui eu destaco, com a maior ênfase, o vocábulo consequências, porque a lei não contém palavras inúteis. Então não basta que se trate de uma infração de pequeno potencial ofensivo, perdão, não basta que não se trate de uma infração de pequeno potencial ofensivo para que não seja possível a conversão. Também é possível a conversão em casos de infrações de grande potencial ofensivo. O que é necessário para que não seja possível a conversão é que as consequências dessa infração sejam graves. Para dar um exemplo mais corriqueiro, avançar um sinal vermelho é uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito. Porém, não necessariamente essa infração trará consequências graves. Do jeito que avançar um sinal vermelho pode bater em um outro carro, pode atropelar uma pessoa, mas pode não acontecer nada. E o que se discute aqui, o que a resolução prevê para que se possa ou não substituir a penalidade de multa por advertência, não é a gravidade em abstrato da infração, mas sim as consequências que dela decorreram. No presente caso, o alto de infração reconhece que não houve qualquer consequência danosa. Não houve danos aos consumidores, não houve prejuízo a qualquer consumidor, não houve um benefício indevido oferido pela empresa, e isso tudo está reconhecido no alto de infração. O alto de infração considerou abstratamente, e isso está contido lá no parágrafo 39, que não seria possível a substituição, pura e simplesmente porque a infração não se caracterizaria como de pequeno potencial ofensivo. Ou seja, o alto de infração analisou a infração abstratamente. Ele não olhou para o caso concreto quais teriam sido as consequências da conduta infracional. E o artigo 8º da resolução fala expressamente em consequências da infração. Esse fato não foi observado pela autuação, e consequentemente não foi concedida a substituição da multa pela advertência. Mas, com relação ao recurso, é nesse ponto que a empresa confia que o recurso deverá ser provido para que a infração seja convertida em advertência. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 408-2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, uma vez que ficou demonstrado que a recorrente praticou compartilhamento de infraestrutura sem contrato aprovado pela ANEL, o que configura a infração prevista no artigo 7º, inciso 12, da resolução 63. Ademais, pode a diretoria converter a penalidade de multa em advertência, caso entenda que estão presentes os requisitos previstos no artigo 8º da resolução 63. Então, iniciando lá no parágrafo 12, a não conformidade de N1 foi registrada em função da não observância pela concessionária do regramento contido no artigo 2º da resolução 334, o qual estabelece que os contratos de compartilhamento devem ser encaminhados para ANEL para a prévia aprovação, atentando para os critérios gerais do artigo 14 e para os critérios específicos dos artigos 24 e 27. Nesse sentido, a notificada cometer lista administrativa, tipificada no inciso 12 do artigo 7º da resolução 63, que é deixar de encaminhar para exame e aprovação da ANEL, nas hipóteses, condições e segundo procedimento estabelecido em regulamento específico, os atos e negócios jurídicos celebrados entre concessionários e permissionários autorizados em seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, bem assim, implementar tais instrumentos contratuais antes da anuência prévia expressa desta agência. Para melhor visualização do enquadramento legal da não conformidade, que motivou a lavratura do presidente da autoinflação, apresenta-se o quadro a seguir. O quadro resumo, né? Em sua argumentação recorrente, defende que o contrato de compartilhamento de infraestrutura foi firmado na mais absoluta boa-fé, visando regularizar a situação constatada pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Electricidade, a SFE, no TN 94 de 2011, e que tal situação foi considerada pela SFF a lavrar o auto de inflação no número 33 de 2016 e aplicar a penalidade de multa. Sobre este ponto, cumpre esclarecer que, em 2011, a SFE realizou fiscalização nas obras da TS5. Da recorrente, emitiu o termo notificação correspondente, no qual constou a constatação C4, indicando o compartilhamento de infraestrutura entre a TS5 e a TS4, sem a existência de um contrato. Foi após a solicitação do contrato pela SFE que a recorrente encaminhou cópia do contrato de compartilhamento de infraestrutura com a TS4. Já na exposição de motivos à autoinflação 49 de 2013, a SFE, em consonância com o entendimento exposto em despacho da Procuradoria Federal, encaminhou a carta 73, assim como os fatos apurados da constatação C4, não conforme da DN7, a SFF, que nos termos do regimento interno da ANEL, é que deveria conduzir processo administrativo punitivo quanto à questão. Da sequência dos fatos acima, culminou no auto de infração na contestada. Nesse sentido, como bem observa a Procuradoria Federal, se apareceu o fato de a recorrente ter celebrado o contato de compartilhamento de infraestrutura de boa-fé visou a não regularizar a situação de fato que havia sido constatada pela SFE em 2011 e solicitada pela referida superintendência, se não descaracteriza a não conformidade apontada na atual ação. Primeiro, porque a regularização de boa-fé somente aconteceu após a fiscalização realizada pela SFE. Segundo, mesmo que não tivesse regularizado a situação com a assinatura do contrato, persistiria a infração, pois um compartilhamento de infraestrutura de fato irregular estava em curso. Percebe-se que a penalidade não decorre de a concessionária ter firmado o contrato seguindo a determinação da SFE, mas sim pela própria existência do referido do contrato, seja de forma irregular, seja após a sua assinatura, sem anuência prévia da ANEL. Portanto, ao prevalecer o entendimento da recorrente, crescia-lhe um incentivo indesejável para que o agente do setor que realizasse operações entre partes relacionadas o fizesse por meio de contrato de gaveta, sem sua devida regularização, a assinatura, não sendo assim apenado pela ANEL até que o mesmo contrato fosse regularizado e apresentado tardiamente para a anuência dessa agência. A interessada questiona também os percentuais levados em conta no dos emitidos das multas aplicados por entender que o valor da multa é desproporcional e não razoável, sustentando ainda que não foi respeitado o caráter educativo da pena. Não é o que depende dos autos. Ao contrário, noto que a penalidade e os percentuais foram devidamente motivados e dessa motivação se constata que foi respeitado o limite da multa para infrações do grupo 1 a 4, em conformidade com o artigo 14 da Resolução 63. E quanto aos aspectos da conduta, também foram valorados de acordo com o disposto no artigo 15 da Resolução 63. Lembra ainda que, em seu parecer sobre o caso, a PF bem destaca que a jurisprudência pátria considera exercício legítimo de discricionalidade o arbitramento da multa pelo administrador dentro das balizas legais. Quanto ao pedido de conversão da pena de multa em adversência, esse deve ser avaliado em razão das características do caso concreto da gravidade da infração cometida pelo agente setorial. Nesse sentido, compartilho do entendimento exposto pela SFF de que a ausência de anuência prévia a atos de negócio jurídico entre agentes setor elétricos e suas partes relacionadas, mesmo que o resultado tenha sido um ganho à concessão, não pode ser considerado como de pequeno potencial ofensivo. Vê esquecer seu direito de fiscalização de analisar previamente cada operação e avaliar eventuais riscos, prevenindo as concretizações de efeitos lesivos ao serviço público concedido. Dessa forma, não se justifica a aplicação de pena de advertência em substituição à sanção de multa, entendo que o ilícito administrativo cometido pela concessionária está adequadamente classificado e, portanto, mantém a penalidade de multa do Grupo 4. Finalmente, quanto aos demais critérios de cálculo adotado na presente exposição de motivos do AI, não vejo necessidade de reparação para a dosimetria original, a qual está resumida na tabela abaixo. Então, aqui você vê que essas questões relacionadas com dano e vantagem oferida são consideradas em dosimetria. E aí, de fato, aparece o valor zero como sustentado pela requerente. Mas a interpretação de que poderia ser convertida em... A multa ficou em R$ 188.647,16. A pretensão de que ela poderia ser convertida na advertência, visto que deu zero, leva em conta o dano ao usuário e a vantagem oferida. Mas existe um dano regulatório. A ANEL não tem perna para fiscalizar todos esses contratos a posterior. Então, a função pedagógica da penalidade é exatamente incentivar um tipo de comportamento. Então, isso é uma hipótese de que a aplicação de penalidade de multa geraria quase que um incentivo a um comportamento que exaure os recursos da ANEL na fiscalização que não deveria ser necessária. Porque se pressupõe que todos os agentes operam de boa fé e uma norma tão simples de ser cumprida e que tem, sim, um potencial ofensivo grande, não deve ser, de maneira alguma, incentivada com base em uma dosimetria muito branda. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.18.79.2016, dígito 78, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela TE4, São Mateus, transmissora de energia SA, em face do auto de infração número 33, de 2016, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da falta de formalização de contrato e compartilhamento de infraestrutura para não mérito, negar e provimento, de modo a manter integralmente a penalidade de multa no valor de R$ 184.647,16, aplicada em sede de juízo de reconsideração pela SFF, correspondendo ao percentual de 1% aplicado sobre o faturamento percebido no período de dezembro de 14 a novembro de 15, que dá o resultado do faturamento e para efeitos do recolhimento da multa, devem ser observadas as posições legais vigentes. Esse é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela TE4, São Mateus, transmissora de energia SA, em face do auto de infração 33, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da falta de formalização de contrato de compartilhamento de infraestrutura para, no mérito, negar-lhe provimento no sentido de manter integralmente a penalidade de multa no valor de R$ 184.647,00 aplicada em sede juiz de reconsideração pela SFF. Próximo item.